Os Play 2 da manutenção, né? Do estado de Nerven, né? Exatamente. Vende como novo. Aí pega uns caras assim, igual o Diego, assim, bem besta. Funciona, mas tem que arrumar. R$260,00 só o memory card, é isso mesmo? Quanto que é um DC que ele é, moço? Um cincão? Eita peste, gente. Tem a giota na sua bota, é isso mesmo? Olha, olha o barulho, olha o barulho. Se liga, a chama aqui, ó. Um DynaVision aqui, ó. Alô, Regialdo. Não dá nada, véi. Tá no estado também, esse aqui, ó. Tá funcionando tudo isso aqui, você falou? Olha aí, ó. O vendedor falou que tá funcionando, ó. DynaVision, DynaVision X. O que que muda? Muda só a cor, né? Porque a DynaVision aqui botou a vida de todo mundo em perigo, ó. Só muda a cor dos botões e a do slot ali, ó. Mas a carcaça é a mesma. Esse aqui deve ser... Esse aqui é os de 5 quanto, tio? Como é que é? 5 por 10, esse aqui? E esse controlezinho aqui? Funciona? É P2, né? Funciona, mas tem que arrumar. Quanto que você tá fazendo aí, cada DynaVision desse? 120? Olha aí, gente. Mas é shopping aqui, é? Gente, não se engane, gente. Ó, tá no chão aqui, ó. Do lado da terra, fi. Não dá nada. Mas é no estado de nervo, esses aqui? No estado de nervo. Estado de nervo, hein, Dural. Gente, ó. 120 pontos aí, ó. Cada. Não é os dois, não? É cada um. Rapaz, aqui não é botar uma vida em perigo, pai. É aquilo que eu falo pra vocês, ó. Se eu fosse colecionador de play, mano, o céu ia ser o limite pros controles piratinha, mano. É um mais bonito que o outro, mano. E esse aqui é diferenciado, ó. E olha só, agora, acham o Nintendo Wii, pelo menos a caixa. Ó, gente. Não se enganem, gente, ó. Tem até uma folha de papel aqui, ó. Ó. Viu, ó. Não se enganem, mano. Não se enganem, mano. Só a caixa do Wii tá aqui, ó. Ô, tio. O tio é foda, né? O tio é. Quanto que tá esse Nintendo Wii seu aqui? 350, sem estravado. 350, sem estravado. Mas é preço de metaversa? Preço de metaversa. Eu sabia que você já tava aí dentro do metaversa, não? Olha aí, gente. Não se enganem, mano. 350 aqui, ó. E esse vem até com a base do Motion Plus aqui, mas não tem ele aqui, ó. Mas não dá nada, fi. Aí tem aqui os controlezinhos de Super. E o Super Nintendo? Só a cabeça. Dá pra fazer quanto? 200. 200 conto, ó. Só de raiva, ó. Funcionando, 3 anos e meio de garantia. Zero bala. Zero bala. Frete grátis vindo buscar. Olha aí, gente. Esse aqui tá em estado de nervo, ó. Nossa, que só bom, pô. Olha a manutenção dos meninos. Fugue lá no Play 2 pra jogar a tecnologia. Funciona esse aqui no Play 2? Funciona, pô. Põe lá, pô. Põe lá, pô. Quanto é um DC aqui, ele é, moço? Cinco? Cinco. Cinco, cinco. É. Cinco. E esse Play 2 aí? Qual que é o diagnóstico dele? Não, o cara falou que tava zero. Tava zero? É. Tá zero, tá todo limpo. Olha. Tá limpinho. Tá zero mesmo. O cara não errou, né? Olha. Tava zero, né? Tava zero. E zero funcionamento. Zero funcionamento. Não tá errado. Gente, não se engane, gente. Só pra nervar. Vamos lá. A hora também tá voltando, porque eu tava voltando um cara com a roda. Gente, 60 contas, só de raiva. Opa, bom dia. Quanto tá o joguinhos? 70. 70 contas? Original. Tá certo. E o Playstation 3 seu, tá quanto? 500. 500 contas? Tá certo. Tem esse que é o mais novo ali aí. O que é esse negócio aqui? Pedaleira. Esse negócio é cheio de botão aqui? É, pedaleira que é guitarra. Ah, tá. Isso aqui é pedaleira de guitarra isso aqui? É. Isso aqui, eu nunca nem vi isso aqui, mano. Isso aqui era alguma coisa de DJ, mix, alguma coisa assim de cima. Tá certo. Valeu, obrigado. Se abençoe. Mano, aqui é vida em perigo, ó, pai. Cê liga, ó. Chama o Playstation 1 aqui, ó. Cê é maluco, mano. Ô, tio. Quanto tá saindo esse Play 1 seu aí? 280? Eita peste, gente. Mas tem agiota na sua bota? É isso mesmo? Rapaz, vida em perigo aqui, ó. Cê é maluco, ó. Aí tá funcionando tudinho? Vem com 3 anos de garantia? É isso mesmo? O pensamento. É muito mais, né? É vitalício aqui, ó. Aí tem mais um Xbox ali, tem um Wii. Bom, só o Play 1 aqui, ó, gente. No estado de nervo. Aqui, ó. E esse aqui não tá no chão, não, hein? Esse aqui tá em cima do plastiquinho, fio. O chão que lute, ó. Não dá nada. E essas oportunidades? Mudou aqui nada? Ó, gente, 260 reais, só o memory card. É isso mesmo? Não se engane, ó. Não se... Ô, cês já foram melhor, já, irmão. E o Play 2, sacou. Só o memory card, tá? É sério mesmo, só o memory card, 260, ó. Aqui o pessoal botou a vida em perigo, ó. E outra. E é os Play 2 da manutenção, né? Do estado de nervo, né? Exatamente. Vende como novo. É, cara aí. Aí pega uns caras, assim, igual o Diego, assim, bem besta, de... O jeito de andar, assim, entendeu? O jeito de andar. O jeito de andar. Aí pega um cara bom que vem, ó, e já era. Juntar tudo besta com o... Aqui faz quanto tempo, ó? Puxou, roucou, roucou o negócio? Vamos ver. Fábio, fala pra... Dá uma atenção como é que é, ó. Ele puxa pra arrumar, ó. Olha lá, olha lá, tá arrumado. Tá arrumado. O que você jogou aqui? Você jogou uma peça do videogame no chão, é isso? Meu Deus. Vai ficar zero. Vai funcionar, galera. Aqui é o quê? Aqui é três anos de garantia? Tá vendo aquele comercial? Vai ficar dez. Vai ficar dez. Ó, gente. O importante é vender funcionando, entregar pro cliente com aquela garantia, né? É que confia, pai. Confia, vai dar certo. E é três anos de garantia, você falou, né? Três anos. Esse Play 2, seu, tá saindo quanto? Esse aí eu tô pedindo 180. 180. Tá certo. Tá com o manualzinho. Tá, eu levei ele pra testar ali agora, e aí ele, o cara ali não tinha muitos jogos pra testar. Não tinha jogo? É, os jogos que ele tinha, uns leu, outros não. Outros não leu. É, hoje em dia o pessoal usa bastante mais pra fazer o PL, né, cara? É, hein? Mais fácil. O que é aquele negocinho ali, mano? Aquela é uma rádio. Vamos olhar nesse aqui. É uma rádio despertador. Deixa eu dar uma foto dele aqui, ó. Rádio despertador. RCA. Isso é das antigas, hein? Ó. Isso é diferenciado. Parece até uma televisãozinha de longe, né? É. Quanto que é um desse aqui? Esse aí eu tô pedindo 20. 20 conto. O bagulho é interessante, hein? Funciona ainda? Pode, tá funcionando. Ó que da hora. Olha só que o display, o tempo é muito antigo. Ah, esse display fica ruim, né? Tem uns que faz até bolha, né? É, ele não tá apagado, mas você vê que ele fica mais... É, precisa trocar o display, 20 conto. Ah, e um Xbox aí? Xbox é a vida? Esse aqui é um dos últimos modelos que lançou, né? Eita, tá quente, tá ligado, hein? Ali, ó. É, caramba, tá ligado aqui, ó. Modern Warfare aqui, dois aqui, ó. Dois, isso mesmo? É, caramba. Tá funcionando, pai. A televisãozinha de 14 no estado de nervo. Olha lá, olha o rapaz, ó. Tá emocionado, garoto. Não dá nada. Ó, gente. Funcionando. O Xbox tá quanto? 450. 450. Ih, rapaz, já vem com o Kinect também? Kinect... Só ele. Só ele também. Controle e jogo. Controle e um joguinho. Pelo menos funciona, né, gente? 450, Xbox, controle, jogo e a televisãozinha de 14. Leva tudo junto. Olha aí, gente. Olha, ó o barulho. Ó o barulho. Deparou o CD, mano. O Daniel quebrou aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Não quebrou certo, não. O videogame do golpe. Tem essa de quebrar certo? Quebrou errado aí no bagulho. Gente, não se engane, gente. Bota... Agora vai chamar... Eita, peste, mano. São os profissionais da peste, mano, olha. Consertando na Feira do Olo. Gente, tá aqui, ó. Não se engane, mano. Não, mas o bagulho vai voltar. Põe de novo aí o CD, só pra mim ouvir o barulho, gente. Agora não vai fazer não. Ó o barulho, ó. Não vai fazer barulho, ó. Ó. Aí ligou. Ó o barulho. Barulho. Agora não vai fazer não. Agora vai pegar agora, ó. Olha lá na terra. Ó, é caramba, ó. A adaptação é espécie. É, pai, confia, mano. Quanto que ele tá agora? Antes era 20, agora é quanto? Agora é 250. 250 a quanto? Só de raiva. E foi arrumado ao vivo aqui, gente, ó. Confia, pai. Você viu como é multiverso? Do nada... Será que vai? Vai barulho, vai barulho, vai barulho. Do nada vira o preço, velho. O preço tá aqui, ó. Daqui a pouco mais... Caramba! Já era. Mano, esse é o Brasil que eu quero, mano. Funcionando perfeitamente, ó. Funcionando. Cara, ele travou ali? Ó, PlayStation 2. É, pai, ó. Se inscreva no nosso canal. E eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Não se esqueça de se inscrever. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Tchau, 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 tchau.